Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog LionVegan e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer óleo de coco. Para fazer o óleo de coco vamos precisar de dois cocos secos. Corte a polpa dos cocos em pequenos pedaços e bata no liquidificador com água o suficiente para cobrir os cocos. Coe a mistura em uma peneira para extrair o leite de coco. Coloque o leite de coco em uma vasilha, tampe e guarde na geladeira por 48 horas. Após 48 horas, retire a vasilha da geladeira. Jogue fora a parte líquida. Guarde em um recipiente a parte sólida que é o óleo de coco. Está pronto o nosso maravilhoso óleo de coco. Olha só, vejam como é que ficou o óleo de coco. Olha só, estava bem duro, alguns minutos enquanto eu estava preparando as coisas aqui para gravar. Ele estava bem durinho, eu tinha tirado da geladeira, estava parecendo um creme assim, estava bem duro. Mal eu deixei aqui, fui preparando as coisas, tem uns 5 minutos mais ou menos. Ele já está, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ele já está ficando com, derretendo aqui ó. Ele derrete muito rápido, eu moro em Salvador que é muito quente, então o óleo de coco, ele derrete muito rápido. Eu deixo na geladeira, mas ele derrete com rapidez incrível, tá? Então eu achei interessante isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele numa colher. Ó, olha só, olha só, ele já... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Oi, está derramando tudo. Olha só, ele já está bem derretidinho. Ai, deixa eu ver se eu consigo virar sem derramar. Ai, aí, está vendo? Já está bem derretidinho. Bom, além do óleo ser muito fácil de fazer, ele também saiu muito barato. Eu gosto sempre de indicar para vocês coisas fáceis e baratas de fazer. E eu comprei dois cocos, cada coco, eu fiz com dois cocos, né, como vocês viram, cada coco custou 3 reais. E eu achei bem barato, porque o autoso saiu por 6 reais tudo isso que eu fiz, né? Eu fiz esse aqui, né? Esse aqui... Cadê? Mais esses dois, né? E esse aqui, ó, eu estive pesquisando essa quantidade aqui de óleo de coco que vocês acham em farmácia, acham até em supermercado hoje em dia, várias marcas boas, por sinal. Mas vocês acham dessa quantidade aqui, que eu não sei quanto é, acho que é uns 250 ml aqui, né? Eu imagino. É, vocês acham por 25 reais, 50 reais, já vi um pouquinho maior, por 70 reais. Então, assim, pra mim é muito caro, tá? Eu acho que quem quer comprar, compra. Mas eu sempre gosto de fazer minhas coisas, porque sai mais barato e às vezes sai até melhor. Uma coisa que eu achei bem interessante, que é meio, talvez meio polêmico, é que o óleo de coco agora, algumas pessoas estão utilizando como filtro solar. Eu resolvi fazer o teste, porque disse que o óleo de coco, ele tem fator de proteção de 10 a 20. Ontem eu saí, mais ou menos às 11h30 da manhã, que é o sol forte, saí com ele na pele, passei nos braços, né? E testei, e passei também no rosto. Só que no rosto eu nunca tomo sol, eu sempre uso chapéu, tá? Eu só tomo sol do pescoço pra baixo. Se eu saí, eu passei o óleo de coco no rosto e usei esse chapéu que eu uso sempre, que é um chapéu super forrado, tá vendo? Não passa nenhum raio de sol aqui. Aí eu boto ele assim e saí, mas meus braços ficaram bem expostos. Eu fiquei mais ou menos uma hora na rua com sol forte. E olha só, eu não fiquei vermelhona e ainda deu um bronze muito bonito, sabe? Então assim, pra mim, eu vou continuar usando como filtro solar sim, porque eu já queria abandonar os filtros solares que eu tô lendo sobre o assunto e descobrir que o filtro solar tem muitos químicos e eu não quero mais isso, tá? Então assim, eu vou ficar usando, não tô indicando pra ninguém, tá? Só tô dizendo que eu gostei. Achei que minha pele ficou muito bonita. Olha só o bronze que ficou e o brilho na pele. E eu não estou passando mais. Eu tomei banho, tirei. Mas eu achei interessante, porque a pele ficou macia, bonita e com bronze bonito. E eu tomei um sol escaldante nos braços e não voltei vermelha pra casa. Eu achei interessante. E como se não bastasse, ele também pode ser usado nos cabelos e na pele. Na pele, ele é um poderoso hidratante. Algumas pessoas dizem que ele até tira rugas, não sei. Ele é considerado um óleo que acelera o crescimento. Isso eu não sei, porque ontem foi a primeira vez que eu passei no cabelo. Algumas pessoas dizem que ele acelera o crescimento. Ele dá força ao fio e dá brilho também ao fio. Outra coisa, eu passei também no meu cabelo. Depois eu vou fazer um vídeo pras mulheres. Que eu passei no meu cabelo e olha como meu cabelo ficou lindo. Olha só pra aqui, olha o brilho. Olha. E ainda definiu a ondulação do meu cabelo. Mas a franja ficou super lisa. É interessante. Então eu vou falar mais em outro vídeo, pra não ficar muito longo aqui. E a minha pele, eu usei ontem à noite. Passei, lavei o rosto, passei. Quando eu acordei hoje de manhã, a pele tava muito macia. Muito bonita. Mas não é o meu óleo preferido. Meus óleos preferidos são o óleo de rosa mosqueta. Que é o meu preferido. Que eu uso muito na pele. O óleo de rícino. Que eu uso principalmente na área dos olhos. Rejuvenesce muito. É muito bom. E tem o azeite de oliva. Que a gente usa na salada. Uso outros óleos vegetais também na pele. E eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então não é o meu óleo preferido. Mas eu, a partir de hoje, eu vou começar a usar também. Porque ele tem um poder bem hidratante. Além disso, o óleo de coco também tem propriedades bactericidas. Anti-inflamatórias. Antifúngicas e antivirais. O óleo de coco possui vitaminas A, D, E e K. E auxilia no emagrecimento. Porque ele acelera o metabolismo. Durante a minha pesquisa. Pra saber as propriedades e os benefícios do óleo de coco. Eu descobri que existem quatro tipos de óleo de coco. O virgem, o extra virgem, o orgânico e o refinado. O óleo virgem é aquele que é retirado. Pelo que eu entendi, ele é retirado da casca. A casca do coco. Então como ele é retirado da casca do coco. Ele não tem tantos nutrientes quanto o óleo que é retirado da polpa. Então esse óleo, o óleo virgem. Ele é muito utilizado pra fazer biscoitos. É utilizado em bolos e também em cosméticos. Já o óleo de coco refinado. Ele passa por um processo de alvejamento, refino e desodorização. Com isso ele perde uma boa parte dos nutrientes. Então ele não é um óleo nobre. E ele é geralmente utilizado. Ele é mais apropriado pra ser utilizado em refogados. E principalmente em frituras. Porque ele não tem praticamente nutrientes. Então ele é muito usado pra frituras. Já o óleo orgânico. Ele é um óleo que contém um selo de certificação do Ministério da Agricultura. Que comprova que aquele óleo foi extraído apenas de coco. Cultivado e sem pesticidas. Já o óleo extra virgem. Ele é retirado da polpa do coco. Ou seja, esse aqui. Eu acredito que ele seja um extra virgem. Porque ele foi retirado da polpa do coco. Ele tem mais nutrientes. Então ele pode ser usado tanto pra fins terapêuticos. Porque algumas pessoas usam pra curar algumas doenças. Ou pra prevenir. Devido às propriedades benéficas dele. Como também ele pode ser utilizado em saladas. Na culinária em geral ele pode ser utilizado. Porque ele é um coco. Ele é um óleo que tem muitos nutrientes. Porque ele foi retirado da polpa. Então esse aqui seria o extra virgem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo. E tchau, tchau.